Oi meus amores, aqui é a Fábio Pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas muito valiosas para vocês que desejam morar na Áustria, para vocês que acabaram de chegar e precisam comprar roupas, roupas quentinhas, então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o like de vocês, deixem o seu gostei então hoje eu vim contar para vocês aonde eu compro muitas roupas, pagando preços muito bons, porque sim, as roupas de ski, as roupas de inverno, as roupas térmicas elas não são baratinhas e eu tenho recebido bastante mensagem de brasileiros que acabaram de chegar na Áustria, que é o primeiro ano que estão por aqui e assim, já estão sentindo o frio, que realmente ele é bem tenso por aqui e estamos recém no outono, o inverno ele é mais gelado ainda então os próximos dias vai começar a desfriar mais e mais e a gente precisa de roupa quente, roupa quentinha, para realmente não pegar uma resfriagem, não ficar doente porque assim, no estralar de dedos você pega uma gripe, nesta época do ano, onde a gente começa de ter menos dias ensolarados, são mais dias assim, cinzentos, nublados às vezes a gente passa 5, 6 dias sem enxergar o sol e pela manhã faz muito frio, como também a tarde a partir das 16, 17 horas é frio então a gente tem que estar preparado com roupas quentinhas e essas roupas que a gente usa no inverno no Brasil, essas roupas que a gente traz do Brasil para a Áustria quando a gente vem morar para cá, elas ajudam a gente sim, mas não é o suficiente, então esses casacos que a gente usa no Brasil, se você usar eles, se vocês vestirem eles aqui na Áustria num dia onde neva e ele não é um casaco térmico, logo ele vai estar encharcado de água e você vai passar frio, você vai ficar doente, então precisa de roupa apropriada para cada estação e muitas pessoas elas pensam que a gente precisa se encasacar, usar um monte de casaco para não passar frio, só que não gente a gente precisa se vestir por camadas e a primeira camada ela precisa ser térmica, senão você vai começar de suar, você vai tirar roupa, você vai sentir frio e aí você vai ficar resfriada, então para isso não acontecer, as peças ideais são as peças térmicas e eu quero compartilhar com vocês onde você vai achar essas peças térmicas sem também gastar muito dinheiro, porque sim as roupas térmicas elas são caras então esta blusinha que eu estou vestindo hoje é uma blusinha bem simples, mas é uma blusinha suficiente para mim estar aqui fora e hoje temos 10 graus, então eu não estou passando frio, por quê? Porque ela é térmica gente então eu uso essas blusinhas e um coletinho por cima, pronto, eu estou bem vestida, eu estou bem quentinha e no inverno, o que eu faço? Eu uso essas blusinhas aqui, coloco mais um casaco por cima, também mais grosso, térmico e pronto você não precisa vestir 4, 5 casacos, porque daí você vai, sabe, andar que nem um pinguim, você não consegue nem se movimentar ou seja, dali a pouco você começa de suar também, porque você começa de transpirar e aí não dá certo aí você vai ficar doente, porque você começa de sentir calor, você começa de tirar roupa e você pega o resfriado porque é frio sim, então você precisa se vestir por camadas e as melhores peças para o outono e para o inverno são essas blusinhas térmicas que eu compro no mercado gente essas blusinhas eu compro no Hofer, é uma rede de mercados que a gente encontra aqui na Áustria e vocês encontram muito fácil essas blusinhas térmicas, eu até guardei a caixinha aqui para mostrar para vocês na semana passada eu comprei para o meu esposo, são essas blusinhas assim ó, que eles usam para andar de bike que eles usam para ir para as montanhas, essas blusinhas é igual essa daqui que eu estou vestindo e elas também não são tão caras gente, no Hofer eu paguei, se não me falha a memória, 7 euros e 50 cent, algo assim não deu 8 euros, então fiquem muito ligados, antenados nessa marca aqui, nessas caixinhas que vocês encontram no Hofer ó, aqui tem Hofer Aldi marcando, então sempre que vocês enxergarem esta caixinha no mercado aproveitem e comprem, e assim ó, se você usa 36, você pode comprar uma 38, uma M se você usa uma 38, então você compra um L, por quê? Porque ela gruda no corpo essa daqui eu uso 36, seria o S aqui na Áustria então eu sempre compro o M, para não ficar aquela coisa desconfortável porque não é nada gostoso né gente, você está usando roupas assim que te sufocam então essas blusinhas são ideais para o inverno e vocês compram na rede Hofer fiquem antenados que na Áustria, sempre que vocês vão no mercado fazer compra observem bastante, ali vocês encontram muitos calçados, muita coisa boa muitas pessoas pensam assim, ai eu não vou comprar essas coisas de mercado porque devem ser mexerucas, porque não devem ser de qualidade muito boas e você se engana, as coisas dos mercados aqui na Áustria roupas, calçados que vocês encontram na sua grande maioria, são coisas muito boas e de preços muito bons então vale a pena comprar, eu vou mostrar para vocês uma jaqueta que eu comprei para a Anabelle também comprei no Hofer, gente, uma jaqueta térmica vejam só, olhem só que legal essa jaquetinha ela inclusive ontem estava o dia inteiro com essa jaquetinha aqui ela estava com essa jaquetinha, uma blusinha bem fininha e ontem estava mais frio do que hoje estava assim um dia mais chuvoso e ela brincou fora, foi para a escola, voltou essas jaquetas assim também eu compro no Hofer para as minhas crianças no mercado, porque se você vai numa loja de esporte você vai pagar muito mais caro e a qualidade não muda muito, gente às vezes o que muda é a marca sabe, aquele negócio, ai, eu uso tal marca eu sou uma pessoa muito simples e uma das coisas também que eu aprendi a gostar aqui na Áustria são esses coletes esses coletes eu não usava no Brasil agora isso aqui é algo que aqui na Áustria você vai ver muito muito, as pessoas usam muito aqui no outono, na primavera e no inverno porque esses coletes, eles realmente aquecem muito eles esquentam as costas, os rins então é algo que eu aprendi a comprar e a gostar e também eu gosto desses que são um pouquinho mais alto porque um dia igual hoje, você não precisa usar um cachecol porque você vai suar mas se eu sair andar de bicicleta o vento que puxa, ele é gelado então eu gosto de fechar a minha garganta eu gosto de me manter quentinha então isso daqui pra mim é algo que eu também compro muito eu tenho muitos coletinhos e são peças que você consegue usar com vários looks e te aquecem tem mais uma peça aqui que eu quero mostrar pra vocês que eu também comprei no Hofer essa blusinha aqui que também é térmica ó, vejam só olhem por dentro como ela é toda quentinha então se você usar uma dessas blusinhas térmicas assim e um casaco térmico grosso desses daqui por cima você tá quente você não passa frio você pode ir pra neve se rolar na neve você não passa frio você não precisa usar 3, 4 casacos então, por quê? porque a primeira peça ela é a peça certa que vai te aquecer que vai manter o seu corpo aquecido então, invistam nessas peças térmicas, meninas Fábio, e as calças? a mesma coisa, meus amores olha só aqui ele tá vestindo uma calça térmica e uma blusinha térmica então vocês encontram essas calças térmicas também no Hofer esses dias atrás eu recebi um comentário de uma pessoa que assistiu um vídeo meu aonde eu mostrei pra vocês um Flowmark que seria como um brechó no Brasil um lugar aonde você vai você pode comprar muita coisa usada muita roupa usada calçados ela me escreveu assim nossa, Fábio eu acho estranho você falar incentivar as pessoas a usarem roupas usadas sendo que você mora num país que é considerado país de primeiro mundo sabe aquela visão que as pessoas têm muitas vezes de achar porque você mora fora do Brasil você tem que ostentar alguma coisa você tem que estar mostrando marcas você tem que estar mostrando grifes e, gente eu sou uma pessoa muito simples eu venho de uma família muito simples eu sou muito humilde eu não esqueço da onde eu vim eu não esqueço da onde Deus me tirou hoje eu moro aqui hoje eu consigo comprar muita coisa muita coisa maravilhosa então eu sei que existem pessoas que elas não são humildes que elas jamais iriam num flowmark usar um casaco que era de uma outra pessoa que já é um casaco usado mas eu posso falar uma coisa pra vocês vocês vão aqui na Alce, nos flowmarks vocês vão encontrar tanto casaco lindo vocês vão encontrar tanta bolsa tanto calçado é semi-novo às vezes até novo assim, coisas muito boas e de preços muito bons que quando você chega num outro país você não tem condição financeira de logo querer comprar tudo novo e mesmo a Fábio que já mora há anos aqui na Áustria eu moro mais de 15 anos aqui eu gosto de ir comprar as coisas no flowmark eu gosto de comprar as coisas no Spock que é um lugar, é um site onde eu encontro muita coisa usada e de preços acessíveis então, se você gosta de ter variedade por exemplo, eu gosto de ter vários casacos vários coletes aproveita, vai nos flowmarks você vai comprar muita coisa boa então, eu não me envergonho de vir aqui e contar pra vocês que eu uso roupas que eu compro no mercado as minhas crianças elas usam muitas roupas do rofer qual é o problema de ser humilde? qual é o problema de ser simples? eu acho que seria muito mais desnecessário vir na internet e só querer falar de marcas só querer ostentar só indicar lojas caríssimas aonde eu sei que a realidade da grande maioria é outra que você chega aqui e você não consegue comprar logo as melhores roupas de esqui e também não é necessário gente porque você não vai passar menos frio ou mais frio com uma roupa daquelas então, eu sou uma pessoa que eu vivo com os meus pés no chão eu sou uma pessoa que eu amo compartilhar aquilo que é de verdade aquilo que é bom aquilo que funciona e quando vocês chegam aqui quando você deixa o Brasil você vai para um outro país você tem que imobiliar tua casa inteira começar a sua vida do zero não é fácil os desafios eles são gigantescos e você precisa trabalhar para comprar tudo para dentro de casa inclusive comprar roupas e calçados então, por que que você não vai de início num flow marca onde você vai conseguir comprar muita coisa boa de preços muito bons e mesmo que um dia sua casa vai estar toda imobiliada toda bonitinha do jeito que você sonhou e você vai continuar indo no flow marca usando roupas usadas qual o problema? eu não vejo problema algum nisso, gente sabe o que que eu acho um problema? o que que eu não acho correto? são essas pessoas que não ajudam ninguém também não dou eu dou muita coisa, gente todos os anos que eu vou para o Brasil eu vou com duas malas de roupas dos meus filhos e eu dou no Brasil muitas coisas eu levo para as minhas sobrinhas eu ajudo as minhas irmãs eu ajudo as minhas primas eu tenho muitas pessoas muitas famílias aonde eu levo as roupas aqui para lá se eu pudesse, gente eu faria um container e mandava direto roupas para o Brasil o problema de enviar as coisas da Áustria para o Brasil é o peso você paga muito caro para você mandar pelo correio é um absurdo fora isso que às vezes a gente manda umas coisas para o Brasil e as caixas retornam a gente tem maior dor de cabeça na hora de enviar as coisas para o Brasil então eu já desisti de mandar coisas pelo correio porque já aconteceu das caixas retornarem eu tive que pagar para retirar as caixas ninguém sabe dizer porque a caixa não chegou no destino então assim é uma dor de cabeça e é um gasto mas sempre que tem algum brasileiro que faz algum container eu faço caixas de roupa e eu mando para o Brasil então eu acho muito muito importante quando as coisas giram quando as coisas acontecem então doa para alguém não fica intocando muita coisa e não fica ostentando nada pois a vida ela é muito mais leve muito mais gostosa quando você vive ela na simplicidade você pode ser vaidosa você deve ser elegante você deve se cuidar você também pode usar marcas não tem problema nenhum mas eu também não acho um problema eu não acho vergonhoso você dizer que você usa roupas do Flowmark ou que você compra roupas no mercado gente sério eu não acho legal esse pensamento e eu não carrego essa visão de vida então procurem sempre comprar roupas nesses lugares que eu falei para vocês vocês vão achar muita coisa boa gente ali você encontra de tudo é claro que nem tudo que eles vendem ali é bom existem coisas que você pensa meu Deus isso dali não dá ou já está muito batido ou não é mais para mim não dá mas existe muita coisa boa agora roupas térmicas assim que nem essa blusinha que é aquela primeira peça sabe que você usa no teu corpo essas são sim peças que eu gosto de comprar novas para mim agora um casaco um colete ou uma bota impermeável que não passa água você consegue comprar muitas coisas nos Flowmark e geralmente também nas vilas acontece os Flowmark então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem o like de vocês deixem o seu gostei compartilhe esse vídeo com alguém especial com alguém que você sabe que vai vir morar para a Europa que gosta de conhecer outros países compartilha com isso vocês me ajudam muito e me sigam na plataforma do Instagram Fabi Pelo Mundo um beijo bem grande no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau tchau tchau